Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvânio Barcelos. Hoje estamos inaugurando uma série de estudos filosóficos com o primeiro módulo, a Filosofia Grega. Na aula de hoje nós vamos identificar quais as principais diferenças entre o misticismo e filosofia, identificar também quais foram os principais filósofos da Antiga Grécia, assim como quais foram os seus métodos. Venham comigo nesta fascinante aventura filosófica sobre o mundo antigo grego. Pessoal, para início de conversa não existe nenhuma dúvida que foi através da Filosofia Grega que nós chegamos ao atual estado de democracia no mundo inteiro. A palavra demo democracia significa povo e cracia significa governo. Então, literalmente, a palavra democracia significa governo do povo. Bom, naquele período da história, a Grécia era dividida em cidades e estados, que eram as famosas polis. Pessoal, é extraordinário imaginar como se processava essa ideia de democracia nas praças de Atenas, que eram chamadas de ágoras. Nessas praças, o povo tinha a oportunidade de debater diretamente com seus governantes os principais problemas que os afetavam, os problemas da cidade, os problemas de toda a ordem. No entanto, convém ponderar que essa democracia não contemplava todos os segmentos da sociedade, estando aí excluídos as mulheres e os escravos. Mas convenhamos também, não é, gente? Isso era antes de Cristo. E do meu ponto de vista, a democracia ateniense significou, sim, um ponto de convergência no processo civilizatório da humanidade. Bom, a diferenciação entre o conhecimento científico que pode ser comprovado e aquele que não pode ser comprovado existe desde a Grécia Antiga. Tal problematização permitiu discernir o que é ciência e o que são questões de fé, provocando, inclusive, uma distinção também entre filosofia e mitologia. Como sabemos, a filosofia tem como sua base primordial o primado da razão. Então, não tem como compatibilizar mitologia e razão. Portanto, não há como você colocar numa mesma linha de pensamento a filosofia e o mito. Isso é o que nós veremos a seguir. Venham comigo. Bom, também temos que levar em consideração que a ciência é totalmente cética e ela carece de métodos científicos para comprovação de suas teorias, de suas hipóteses e formulações. Bom, na Grécia Antiga, esse foi um dos maiores paradigmas edificados por esse povo extraordinário. Então, a separação entre o conhecimento verdadeiro, que os gregos chamavam de Aleteia, e o conhecimento falso, que era denominado de doxa, ou seja, a separação entre ficção e mito da realidade, ocorreu frente à falência das questões mitológicas por conta das correntes de pensamento filosófico que estavam em plena evolução no mundo antigo grego. Bom, pessoal, no período mítico, a educação era baseada nos ensinamentos de Homero e Exíldo e elas eram destinadas à aristocracia grega e tinha como objetivo principal uma formação no sentido da preparação para a guerra, no sentido das tarefas domésticas e na preparação da moral do homem grego. Bom, isso foi, e com o passar do tempo, isso foi deixando lugar para um principado da razão. Bom, podemos deduzir daí que o mito era uma das formas de explicação do mundo, mas também da preparação moral do homem grego. Nesta visão mitológica, ao se conhecer figuras heróicas como Aquiles e Ulisses, o cidadão grego tinha um referencial de vida, então esse era o objetivo ao ser alcançado por ele. No entanto, com o passar do tempo, começou a haver uma disposição a questionar esses valores, pois se tratavam nada mais nada menos do que qualidades de deuses, o que um cidadão comum da Grécia já tinha percebido que jamais poderia alcançar. Então, esse questionamento começou a criar vulto, preparando o terreno para um novo paradigma filosófico. Bom, pessoal, e essa mudança de paradigma começou a ocorrer no século VI nas cidades de Mileto e Éfeso, tendo em vista que eram cidades portuárias que recebiam gente do mundo inteiro. Então, havia ali um intercâmbio muito grande de ideias, um intercâmbio de culturas e isso permitiu a ascensão a um novo nível de consciência filosófica. Bom, pessoal, para os filósofos pré-socráticos, a realidade é explicada a partir da compreensão dos fenômenos da natureza. Vamos compreender melhor isso. Venham comigo. Pensadores como Tales de Mileto e Heráclito de Éfeso eram alunos da famosa escola jônica. Isso representou um ponto de ruptura no pensamento e na forma como eles entendiam a própria filosofia. Então, há aí uma mudança, uma quebra de paradigmas em andamentos. Sem dúvida alguma, foi através do conhecimento, a soma dos conhecimentos produzidos pelos alunos da escola jônica que essa mudança de paradigma se operou, ou seja, uma filosofia explicada a partir da compreensão dos fenômenos da natureza. Então, eles chegaram a algumas conclusões importantes que nós veremos a seguir. Bom, daí surgiu a cosmologia, que foi uma ciência especializada em compreender os fenômenos do universo. Bom, daí temos também a quinesis, que significa movimento de vir. Pessoal, para os alunos da escola jônica, é através da compreensão da natureza que se permite conhecer a origem de tudo que há no mundo. Então, é a partir da natureza e do movimento inerente à própria natureza que se compreende o mundo como um todo. Bom, pessoal, aí também temos a physis, que também se constitui a partir da compreensão da natureza e também do movimento, mas ela possui um sentido mais abrangente do que a quinesis. Bom, desta forma, a physis era responsável para dar forma, para dar sentido a tudo que existe no universo. Podemos citar, para facilitar a explicação deste conceito, a questão da causalidade. Então, só existe a noite porque anteriormente ocorreu o fenômeno do dia. Então, a noite é um devir do próprio dia. Então, a physis, ela se preocupa com análise desse movimento para a compreensão do mundo. Bom, temos também um outro conceito extraordinário, que é a arqué. A arqué era considerada pelos filósofos da Grécia Antiga como a base de tudo, a origem de praticamente tudo que existe no universo. Bom, ainda que inapreensível, a arqué se constitui na base de explicação para os fenômenos da natureza. Bom, e finalmente nós temos o Logos, que é o componente que permite a explicação de todos os fenômenos da natureza, do universo, inclusive do próprio conhecimento. Bom, pessoal, a filosofia grega é dividida em períodos. Bom, e o critério que se utilizou para a divisão destes períodos foi exatamente o que se vivia em determinados momentos históricos. Quais eram os problemas que afetavam a sociedade nesses períodos? Então, era a partir desta problematização que a filosofia grega foi sendo dividida para o melhor ordenamento e para facilitar, inclusive, o estudo da própria filosofia. Bom, pessoal, aí nós temos Tales de Mileto, que era aluno da Escola Filosófica de Mileto, e ele ficou conhecido pela formulação da teoria de que a Fises era a água. Então, estando, portanto, na origem de tudo. Então, para Tales de Mileto, o componente água é primordial. Primordial no sentido de que ela é a gênese de tudo que existe. Ela é a base de constituição de tudo que existe no universo. Bom, pessoal, em seguida, nós temos Anaximandro, que foi responsável pelo aperfeiçoamento do relógio de sol e também pela edificação do primeiro mapa geográfico que se tem notícia. Bom, e também ele ficou famoso no âmbito da filosofia por conta da formulação da teoria de um arqué que seria conhecido como apeiron. Apeiron tem um significado muito abrangente que significa infinito. De acordo com o senso comum na filosofia, arqué significa o princípio de tudo. Bom, então, para Anaximandro, o princípio de tudo seria um movimento eterno. Essa ideia é fabulosa, gente. Então, nós temos aí um aparente caos no universo, do movimento do universo, e é exatamente esse movimento num contínuo, perpétuo, que permite um melhor ordenamento e uma melhor harmonização. Então, o movimento é organizador causal de tudo que existe na vida, de acordo com Anaximandro. Bom, podemos citar aí como um exemplo prático de como o movimento constitui um elemento harmonizador do universo, da própria vida, a ideia de que o inverno existe para compensar o calor excessivo do verão. Então, no universo, através do movimento, tudo se harmoniza. Bom, pessoal, no período de Périx, no século V, que foi o governante responsável pela instauração da democracia em Atenas, que a filosofia sofreu uma grande ruptura entre os pré-socráticos e os socráticos. Então, o advento de Périx, por assim dizer, se tratou, na filosofia, em um verdadeiro divisor de águas. Foi a partir deste momento que a filosofia deixa de lado as questões pré-socráticas para tratar dos problemas da moral e da ética inerentes ao ser humano. É, de fato, um verdadeiro divisor de águas, convenhamos, não é? Com a abertura democrática, Atenas se tornou um locus privilegiado, né? Para debates de problemas sociais que afetavam aquela população. Inclusive, esses debates ocorriam de forma harmoniosa, por vezes, e também conflituosas. Bom, convenhamos, né, gente? Essa é a essência do debate. Você tem que ter o contraditório. Um debate sem contraditório é um debate vazio. É um debate entre iguais, né? Pensamentos iguais não produzem debate, por assim dizer. Pessoal, o debate em praça pública se tornava, por assim dizer, um recurso pedagógico, né? E isso foi explorado, né, com grande maestria pelos sofistas. Bom, uma das principais questões que nós temos que considerar acerca dos sofistas é que suas considerações filosóficas eram extremadamente subjetivas, né? Então, eles primavam por um relativismo que, inclusive, fez com que eles passassem a ser criticados veementemente pelo pai da filosofia, que era o Sócrates, né? Bom, Sócrates criticava esse relativismo dos sofistas, né? Esta subjetividade, opondo a esse pensamento uma ideia de uma filosofia que buscava a verdade. Bom, uma outra questão também que era alvo de crítica de Sócrates com relação aos sofistas é que eles passaram a cobrar por suas aulas, né, nas ruas de Atenas, nas ágoras, nas praças de Atenas. Bom, Sócrates, inclusive, propõe que a juventude ateniense seja afastada da influência dos sofistas, já que a filosofia deveria ser, em sua essência, uma busca pela verdade. Uma busca pela verdade. Bom, pessoal, para Sócrates, então, a verdade é única. E é exatamente através deste caminho da verdade que se constitui um governo justo e democrático, né? Na verdadeira acepção da palavra democrático, no sentido que ele alcança a todos os seus cidadãos. Para Sócrates, e essa é uma coisa extraordinária na filosofia socrática, a verdade não deve ser imposta, mas sim ela deve ser uma conquista do próprio espírito do ser humano. Então, esse é um tipo de pedagogia extraordinária, né, em que você não oferece ao aprendiz respostas prontas e acabadas, mas sim fornece a ele ferramentas para que ele chegue a essa verdade por meios próprios. Então, só assim haverá crescimento. Platão, por sua vez, que era o principal discípulo de Sócrates, apresenta, em sua filosofia, a decadência da democracia ateniense, assim como dos valores morais que marcavam aquela sociedade. Bom, em seus estudos, Platão se dedica aos estudos da geometria, ele buscava a perfeição dentro da geometria e também a famosa teoria das ideias. Bom, para Platão existiam dois mundos distintos. Um mundo que era perfeito e que se constituía num plano das ideias e onde estariam todos os objetos originais, né, todas as ideias originais e perfeitas. E, em contraposição, você tinha aqui o mundo dos sentidos, que é o mundo sensível, onde havia a cópia de tudo que existe em estado de perfeição no mundo das ideias. Bom, uma outra questão que era defendida também por Platão era a questão do conhecimento. Então, Platão dividia o conhecimento de duas formas. Um que era o conhecimento verdadeiro, o conhecimento científico, por assim dizer, para usar um termo contemporâneo, esse conhecimento verdadeiro era formulado por Platão como episteme. E você tinha um conhecimento que não era verdadeiro, que, na verdade, se constituía numa mera opinião, que era a doxa. Então, podemos dizer que, para Platão, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que pode ser enquadrado dentro de um modelo científico é a episteme. Inclusive, a episteme se tornou disciplina acadêmica em todo o mundo. E, do outro lado, você tem um conhecimento imperfeito, que é a doxa. Então, doxa expressa uma mera opinião. Se é uma mera opinião, não pode ser classificada dentro de um pensamento científico, um conhecimento verdadeiro, por assim dizer. Aristóteles, por sua vez, foi discípulo de Platão. Mas, a sua filosofia busca... Ela se caracteriza por uma busca mais aperfeiçoada da razão. Inclusive, Aristóteles se opõe à famosa teoria das ideias de Platão. Vamos ver como era esse pensamento. Venham comigo. Bom, então, se, para Platão, o conhecimento se encontrava no mundo das ideias, Para Aristóteles, seguramente um defensor do pragmatismo, o conhecimento estava nas substâncias próprias do mundo. Então, o conhecimento estava no homem, no mundo físico, no mundo sensível, que era criticado por Platão. Inclusive, por Platão, o mundo perfeito estaria na ideia. Aristóteles olhava mais para a própria realidade presente, a própria realidade material. É o conceito que ele denomina de substância, ponto de partida para explicação de todos os fenômenos. Bom, pessoal, depois de ver alguns dos principais filósofos da Grécia Antiga e também de seu posicionamento, vamos conhecer agora um pouco de suas ideias. Então, são essas ideias, inclusive, que dividem a filosofia em períodos de estudo. Sócrates ficou conhecido por sua abordagem nas ruas de Atenas. Atenas, no tempo da democracia, era marcada pelos debates entre governantes, entre os sofistas e também entre aprendizes. No entanto, Sócrates se preocupava com a falta de seriedade com que tudo isso era conduzido, com a falta de seriedade na busca pela verdade. Inclusive, ele criticava também a ideia de imposição de conhecimento. Então, isso, para ele, poderia conduzir a um tipo de conhecimento falseado. Bom, assim, ele costumava fazer perguntas aos cidadãos, perguntas tais como o que é o bem, o que é a virtude, como se pode chegar à verdade. Então, essa abordagem fazia com que se iniciasse um processo dialético para a construção de um conhecimento. Venham comigo, vamos entender como que isso funcionava. Essa abordagem ficou conhecida como dialética, ou seja, através de um pensamento contrário, através de um pensamento contrário a uma formulação anterior, se chegava à síntese, que era uma... que se aproximava, inclusive, do próprio conceito de verdade. Bom, isso não parava, isso se continuava, que essa nova síntese se transformava em um novo problema e o debate seria constante. Então, isso é fantástico nas formulações de Sócrates. Outro aspecto da dialética de Sócrates é o conceito de ironia. Então, ao formular perguntas como o que é a bondade, ele levava ao interlocutor a percorrer um caminho filosófico buscando, através de sua própria interpretação, sua visão de mundo, oferecer uma resposta a isso. Bom, para tanto, Sócrates se colocava no lugar daquele que não conhecia nada. Bom, daí, inclusive, a famosa máxima de Sócrates, né? Sei que nada sei. Então, isso permitia ao interlocutor buscar as respostas por si mesmo, né? Então, acho que esta é uma das grandes qualidades do método da dialética de Sócrates. Bom, pessoal, e o mais interessante é que após a resposta do interlocutor, né? Aí Sócrates formulava uma outra pergunta para que se pudesse chegar a uma nova síntese. Bom, Sócrates comparava o seu método dialético a uma parteira. Qual que é? Que essa ideia é extraordinária, né? Então, a parteira dá à luz uma criança. E o método socrático, que ficou conhecido por maiótica, ele permitia, sim, dar à luz o próprio conhecimento. Mas isso só poderia ser conquistado se não se oferecesse respostas prontas para o interlocutor. Senão, não haveria debate. senão a dialética ela estaria comprometida. Bom, finalmente, nós temos Aristóteles, que por sua vez era discípulo de Platão e ficou famoso pela formulação da teoria do silogismo. Vamos compreender um pouco disso aí? Não sai daí não, me acompanhe. Aristóteles ficou conhecido, então, pelo seu estudo da lógica. É onde ele desenvolveu uma série de pensamento a que deu o nome desse silogismo. Bom, pessoal, isso consiste na elaboração de um argumento dedutivo quando você tem duas premissas e chega a uma síntese. Pessoal, vamos exemplificar isso para tornar mais fácil a compreensão. Então, nós temos aqui uma premissa maior que é todos os homens são mortais. Aí você tem uma premissa menor. Aristóteles é homem. Então, logicamente, você chega a uma síntese que Aristóteles é mortal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do estudo que nós acabamos de fazer sobre a filosofia grega e eu peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, deixe também os seus comentários e, por favor, se inscrevam no meu canal. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto